Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês no canal Se liga no carro que a gente comprou Vou mostrar pra vocês, com detalhes Pra quem me acompanha aí, sabe que cada conquista que eu conquisto Eu boto no Instagram e boto aqui no canal Então, cruzada, mais uma conquista que nós conquistou Eu vou estar mostrando pra vocês E essa é a nossa nova aquisição Essa mesmo, rapaziada Com o prêmio conversível Tão sonhado e desejado Tem um negocinho pra fazer? Tem um negocinho pra fazer, mas a pintura é zera Os guris deram reformado pra mim Aí Reformadinho, já bonitinho, pintadinho Quatro pneuzinhos Meia vida, bom pra caramba Vamos viajar com ele A interna, cruzada A interna tem um negocinho pra fazer, mas Pode dar uma geladeira aí, rapaziada Tem umas coisinhas pra fazer na interna Mas é coisa pouca Carro velho, né? Você sabe como é que é Mas Tá impecável aqui a interna Deixar até uns vestígios ali da tinta Tem que tirar Som Eu comprei o carro, na real Comprei o som E automaticamente já veio o carro pra mim de brinde Por quê, cruzada? Porque eu comprei Veio com golfinho Funcionando pendrive Tudo, cruzada Com golfinho Esse aqui É baga, hein? 2.69 Porando mesmo Daquele jeito Tá? Tem uns detalhezinhos, martelinho de ouro pra fazer? Você tem Carro velho, né, cruzada? Carro de tempo Mas nós vamos fazer Devagarzinho Nós vamos fazer uma rodagem especial aí pro Expo Baixo Acompanha nós aí E eu prometo que irei encostar lá no Expo Baixo com ele Fechou, cruzada? Tô meio gripado aqui Pra mudança de clima Não liga a minha A minha garganta tá inflamada Voltando ao assunto, cruzada O carrinho é filé, tá? Tipo de pneu e motor por enquanto Que eu vi tá filé, tá? O carro foi recém pintado Reformado Isso aqui não é uma reforma, né, rapaziada? Isso aqui é uma restauração No talento, aí Douradão, mano Pra combinar com o tênis Cê tá doido Parece que cê tem que pintar o carro e o tênis junto Cê é louco Aí No Fio do céu Esse carro Malou demais E aproveitei a oportunidade, né? O chiquinho tava pagando Já vou deixar a descrição Cruzado, que cê quer faturar? Ó Na descrição do vídeo Vou deixar o link da minha plataforma lá Que paga muito Paga muito mesmo E graças a essa plataforma Eu consegui adquirir Essa aquisiçãozinha Pra alguns é uma bobiça É um carro cortado É um carro velho Mais cruzado Cê não tem noção Da felicidade que a gente tá Em adquirir esse carro Fechou? É mais conteúdo pra vocês É mais alegria pra nós É mais incomodação pra nós A gente sabe disso Que é um carrinho velho Mas Nas tristezas Nos empenhos da vida aí Do dia a dia A gente vai ver Que a gente vai trazer conteúdo legal pra vocês Então por isso A gente adquiriu esse carro Com muito Suor de trabalho E dedicação Focamos nos trampos Tá aí Eu queria lançar um ômega Quatro portas Mas no fim Em cima da hora Meus amigos Me ofereceram esse carro aqui No precinho A gente não teve como Dizer não Fechou? E o mais legal Funcionando tudo, tá? Tem até vidro elétrico Na realidade Eu comprei Na real som Vem o carro de brinde Mas é isso aí Cruzada Marcha No que é Vamos fazer aquela rodagem monstra Vocês sabem que carro velho Mostrei pra vocês O detalhe Então vou trocar ideia Com a estofacara aí Fazer a cena interna Deixar do jeito Você é louco Olha isso aqui Meu Deus do céu Sonho demais, hein? Você tá doido? Então é isso, Cruzada Esse aqui é meu novo carro Apresentei pra vocês Espero que tenham gostado Deixa o dedo no like Compartilha Se inscreve no canal Mais coisas boas estão por vir Eu tenho mais um sonho De conquistar uma moto top Que eu vou falar pra vocês aqui Quando eu soltar lá Vocês já vão lá E clica na moto Que vai estar Nos stories Fechou? Eu tenho o sonho De conquistar uma XT Então o meu próximo sonho Vai ser uma XT Já conquistei Meu conversível Agora falta a minha XT E depois da XT Eu tenho o sonho De conquistar a F350 É meu sonho E eu vou correr atrás E não tem ninguém Que vai dizer que não vou conseguir Que eu me determino Que eu vou conseguir Com fé em Deus Mas vai chegar lá Fechou? Deus na frente de tudo E marcha, minha rapaziada Bora lá Obrigado por assistir o vídeo